Famílias que ocuparam a fazenda Porta do Céu em Florestópolis dizem que não vão deixar a propriedade. A invasão ocorreu no final de semana. O acampamento na fazenda Porta do Céu em Florestópolis começou a ser montado no último sábado. 500 famílias chegaram aqui com um único objetivo, conquistar um pedaço de terra. Marcela esperou 5 anos por este momento. Ficou todo esse tempo às margens da PR-170, na entrada da fazenda, com o marido e os dois filhos esperando um lote. Quando as porteiras foram abertas, ela e a família entraram. A luta e a espera deram lugar à realização de um sonho. Ganhei, ganhei! 5 anos valeu a pena! Aqui eu não redo meu pé. Essa área de 2 mil hectares é do Grupo Atala. O acampamento ganhou o nome de Zilda Arnes. Seis hectares vão virar uma cidade com a construção dos barracos nas próximas semanas. Para eles hoje é receber a tua herança, porque são herdeiros dessa terra. O espólio já tem 2 mil herdeiros. Seu José Paulino conta que trabalha desde os 8 anos para o grupo. As mãos estão calejadas. Marcas deixadas pela colheita de café e cana. Para mim representa a minha vida. Onde eu vou tirar o sustento meu e da minha família. Essa propriedade já foi declarada como improdutiva pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, desde 2008. Porém, o Grupo Atala já contestou o laudo de vistoria. Porém, essas 500 famílias que estão aqui hoje podem ter que enfrentar um novo problema daqui para frente. É que não está descartada a possibilidade do proprietário da terra entrar na justiça com pedido de reintegração de posse, o que pode acontecer nos próximos dias. Além disso, o Grupo Atala tem dívidas que chegam a um bilhão de reais em impostos e trabalhistas. Uma das coordenadoras do Movimento Sem Terra afirma que as 500 famílias vão cobrar em terras essas dívidas. Fazer justiça de quantas famílias necessitam de um pedaço de terra para trabalhar, enquanto existe a terra. E ela aqui está, que é uma terra que consegue comportar todas as famílias com condições de melhoria melhores para o futuro. E saber que essas terras são, o Atala, são devedores de uma dívida muito alta e que poderia ser transferida essa dívida em terra para esse povo trabalhar e sobreviver. A Fazenda Porta do Céu é a quarta propriedade do Grupo Atala, que foi invadida pelo MST no estado. As outras três ficam em Porecatu, Centenário do Sul e Alvorada do Sul. E aqui em Florestópolis, muita gente já viveu momentos difíceis, como o seu José Paulino, quando, em 2008, a Polícia Federal descobriu um esquema de trabalho escravo na propriedade. Trabalhar o mês inteiro, quando chegar no final do mês, você não tem para onde correr, não tem pagamento. E aí, se você vai reclamar dos seus direitos, leva você numa quebradinha e te pega em porrada. Essa jagunçada deles já aconteceu com muitos pais de família.